Música Olá, hoje o São Paulo Convention e Visitas Virou e o programa Feiras e Negócios visitam o Centro Cultural Fiesp. Vamos conhecer? Localizado na Avenida Paulista e inaugurado em 1998, com sua arquitetura moderna, reúne o Teatro Popular do SESI, a Galeria de Arte e o Mezanino do Centro Cultural Fiesp. Oferece programação com espetáculos teatrais, shows e exposições de arte. A bilheteria funciona de segunda a sábado, das 12h às 20h e domingo, das 12h às 17h. Mais informações pelo telefone 31467405 ou pelo site sesisp.org.br. Vamos agora aos principais eventos de São Paulo esta semana. Música Até o dia 1º de abril, no Expo Centro e Norte, a feira e o Congresso Internacional da RER Brasil. No Centro de Convenções Rebouças, o Congresso Nacional de Enfermeiro do Hospital das Clínicas. No Centro de Convenções Frecaneca, 1 a 3, o Congresso Paulista de Foto. No Centro de Convenções Rebouças, no dia 2, um seminário sobre instalação de estandes promocionais. Na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, 2 e 3, Expo Money e Jovens Investidores. No Centro de Convenções Frecaneca, 3 e 4, um seminário internacional e exposição de megaprojetos. No Maxud Plaza, 3 a 5, o Congresso de Cirurgia Espinhal de São Paulo. Nos dias 4 e 5, no Centro Universitário São Camilo, o Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. No WTC Hotel, um simpósio internacional de hematologia e hemoterapia do Hospital Albert Einstein. No Fê Comércio, o Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular. No Centro de Convenções Rebouças, a jornada de hormonioterapia em ginecologia. E no Teatro do Hospital Santa Catarina, um simpósio multiprofissional de oncologia. Dia 5 e 6, o Instituto Tante Pazanese, Congresso da Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia. Para saber tudo o que acontece em São Paulo, acesse o site visitesaopaulo.com. Boa semana e bons negócios! Boa semana e bons negócios! Boa semana e bons negócios!